E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo de questões comentadas aqui para vocês, que vocês sempre impedem. E aí, tá preparado? Bom, antes de mais nada, quero dizer para você que toda quinta-feira tem vídeo aqui de questões. Então, se você não sabe por onde começar a estudar, se você não sabe por onde começar a revisar, revisa aqui as questões, que tem mais de 100 questões aqui para você praticar, e muito mais para você começar a rever alguns conteúdos sobre anatomia, física, posicionamento, e muito mais, tá certo? Antes de mais nada, queria também pedir para você já deixar o seu like no vídeo e clicar aí no coração e deixar o seu gostei, tá certo? E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de todo o conteúdo que aqui é postado. Lembrando que tem vídeo novo toda terça, toda quinta e lives aos sábados, tá bom? Lembrando também, pessoal, que vocês podem me seguir lá nas nossas redes sociais, tanto no arroba Radiologando, como também no arroba IgorJirioProf, pois lá, além de muito conteúdo no feed e nos stories, tem também live para você Radiologar de pertinho comigo, tá bom? Então vai lá, segue para você não perder nada. Então, sem mais delongas, vamos para as questões? As questões comentadas, por sua vez, ajudam e auxiliam muito o aluno não só a revisar conteúdo, mas também a associar algumas informações teóricas e também práticas. Então temos aqui algumas questões para você poder praticar. E a primeira questão, ela diz o seguinte, se liga só. Basicamente, nos fatores de exposição, no caso o KV, tá certo? Que é o pico da quilovoltagem, significa o poder de penetração do feixe de raio-x. O fator KV se caracteriza por Letra A, ser aí a menor energia em relação à uniformidade do feixe de raio-x. Letra B, a corrente elétrica em relação ao tubo de raio-x. Letra C, o fator secundário de controle da densidade radiográfica. Ou letra D, o baixo contraste que fornece dados diagnósticos insuficientes. E aí, qual dessas alternativas basicamente aí caracteriza o KV? Letra A, B, C ou D? Eu vou te dar um tempinho para você pensar e me dizer qual é a resposta correta. E aí, qual foi a questão que você marcou? Ou a questão que você marcaria? Ora, se você marcou ou pensou na letra C, onde tem o fator secundário em relação ao controle da densidade radiográfica, a sua resposta está correta. Enquanto que o fator primário é o MAS, o KV também é o fator secundário que, por sua vez, controla a densidade radiográfica. Logo, a letra C é a resposta correta dessa primeira questão. E aí, você acertou essa? Bom, eu vou querer saber, hein? Então, vamos agora para a segunda questão. Segunda questão. E ela diz o seguinte. Em um exame radiográfico em relação à coluna torácica, que é a segunda divisão em relação à coluna vertebral, qual é a quantidade de MA que deve ser colocada para realizar esse exame em um paciente adulto? Letra A, 100 de MA. Letra B, 200 de MA. Letra C, 300 de MA. Ou letra D, 400 de MA. E aí, quanto de MA a gente vai colocar em uma radiografia da coluna torácica em um paciente adulto, na incidência em AP? Letra A, B, C ou D? Qual a resposta que você marcou? Ou qual a resposta aí que você marcaria? Me diz aí. Eu vou te dar um tempinho para você me dizer qual é a resposta correta. E aí, quanto de MA que você colocaria? Se você pensou ou marcou a letra B, onde tem 200 de MA, a sua resposta está correta. Afinal de contas, basicamente, um exame radiográfico da coluna torácica, por sua vez, remete aí a uma qualidade que, por sua vez, deve ser boa. 100 de MA até poderia ser colocada em relação à letra A, só que você precisaria aumentar muito o tempo de exposição. Tendo em vista que, nessa região da coluna torácica, basicamente, eu tenho também os pulmões, e que, por sua vez, pode remeter aí a uma alta densidade radiográfica devido ao fato do aumento do MAS. Logo, a escala de 300 ou 400 de MA, que é a letra C ou a letra D, respectivamente, não vai me dar informações o suficiente, pois eu vou perder em relação ao detalhe radiográfico. A letra B, então, com 200 de MA, remete aí a um parâmetro médio que poderia ser aplicado e que poderia oferecer uma melhor qualidade em relação à imagem. Por isso, a letra B é a resposta correta, tá bem? Tranquilo? Anotou aí? Eu espero que sim. Vamos, então, agora para a terceira questão. Bom, vimos aí que, basicamente, que na primeira questão, o fator secundário, a controlar a densidade radiográfica, é o KV, enquanto que o fator primário é o MAS. A terceira questão remete aí a um outro fator que, por sua vez, é muito encontrado na prática. Se liga só. Qual é o fator primário que deverá ser reduzido ao diminuir a DFOF, que é a distância foco-filme ou distância foco-receptor em uma radiografia em relação ao tórax? Letra A, MA. Letra B, MAS. Letra C, KV. Ou letra D, DOF. E aí, qual desses fatores eu vou diminuir que, por sua vez, se eu diminuir também a DFOF? Letra A, B, C ou D? Qual a resposta que você marcou ou qual a resposta que você marcaria? Mas, antes, eu vou te dar um exemplo. Ao realizar uma radiografia do tórax, a distância foco-filme é de, no mínimo, 1,80m. No entanto, muitas vezes, a gente realiza esse exame com uma distância foco-filme menor. E, quando a gente faz isso, a gente precisa diminuir alguns fatores. Qual desses fatores primários, qual desses fatores, eu vou diminuir primeiro? O KV, o MAS, o MA, ou, então, aí, a DOF. Qual desses alternativos aí você marcaria? Eu vou te dar um tempinho para você pensar, fazer essa analogia e me dizer qual é a resposta correta. Ora, se você marcou aí, onde tem o MAS, a sua resposta está correta. Afinal de contas, quando eu vou diminuir a minha DFOF, a minha distância foco-filme, automaticamente, eu preciso diminuir também o meu tempo de exposição para não gerar só um aumento em relação à dose de radiação em relação ao paciente, mas também para não interferir em relação à qualidade da minha imagem. Logo, se eu aumentar a minha DFOF, eu vou precisar aumentar o meu tempo de exposição e, respectivamente, o poder de penetração. No entanto, o fator primário a ser reduzido é o MAS, porque o MAS, ele remete à dose de radiação que vai ser entregue no paciente. Então, a resposta correta é o MAS. E aí, entendeu bem a dica? Eu espero que sim. Caso você tenha alguma dúvida, alguma pergunta ou curiosidade, deixa aqui nos comentários que eu, ou a equipe do Radiolando, vai te responder, pois nosso objetivo é fazer com que você aprenda cada vez mais. E se você quiser mais perguntas e outros temas, deixa aqui também nos comentários que a gente vai fazer para vocês, tá bom? Tranquilo, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e eu espero que eu possa te dar aí algumas boas dicas. Não esqueça também de revisar as outras questões que eu tenho certeza que você vai aprender. Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Valeu! Legenda Adriana Zanotto